RCP Notícias 13 horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao jornal para esta quarta-feira abrir a conhecer os títulos. Ministro do Turismo anuncia investimento de 400 mil contos para transformar Cidade Velha numa centralidade histórica e turística de referência. Ligação do atual presidente do INPS com o Banco IBE levanta suspeitas de intransparências no processo de leilões de depósitos promovidos pela Previdência Social desde coordenador da Plataforma Sindical Unir e Resgatar o NCCS. Praia e São Vicente são os municípios com menor desempenho na execução de projetos financiados pelo Fundo de Ambiente, diz a Administradora Executiva do Fundo, ouvida hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito. Bombeiros municipais de São Vicente estarão em greve de 9 a 14 de fevereiro e no dia 8 realizam manifestação silenciosa, anuncia a Siaxa. 30 investigadoras de vários cantos do mundo participam na Conferência Internacional sobre Raça e Escravatura nos Impérios Coloniais Europeus que decorre de hoje até sexta-feira na praia. O presidente da Tunísia prolonga estado de emergência por mais um ano. Estas e outras notícias para conferir neste jornal. Edição e apresentação de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A Plataforma Unir e Resgatar o NCCS pede lisura e transparência em torno do processo de leilões dos depósitos do INPS. O coordenador da Plataforma Eliseu Gomes Tavares suspeita que o processo envolve algumas intransparências, sobretudo no que toca a ligação do atual presidente do INPS com o IIB, banco que venceu o concurso apesar de afigurar em terceiro lugar. A Plataforma Unir e Resgatar o NCCS adverta ainda para o cumprimento dos estatutos do INPS relativamente à gestão de investimentos. Jornalista Edneia Barros. O processo de leilões de depósitos promovido pelo INPS é uma questão que precisa ser resolvida com urgência, conceder a Plataforma Unir e Resgatar o NCCS. O seu coordenador, Eliseu Tavares, exorta as autoridades com competência na matéria, a atuarem com firmeza para apurar os factos. Se o atual presidente do INPS pertence ou não ao quadro do banco IIB, que é o banco que venceu o concurso, apesar do mesmo ter ficado em terceiro lugar em termos de taxas de juros apresentados, e se houve ou não tráfico de influência. Sabe-se que quatro dos seis bancos comerciais concorrentes queixaram-se do prazo extremamente curto que lhes foi concedido para apresentarem as suas propostas, dos critérios de avaliação das propostas e, mais grave ainda, do facto do INPS lhes ter negado o fornecimento do regulamento do concurso, não obstante a solicitação expressa que fizeram nesse ano. Por outro lado, o coordenador da plataforma chama a atenção para o cumprimento do artigo 42º do Estatuto do INPS, que é relativamente à gestão de investimentos. No ponto 1, a gestão dos investimentos do INPS será regulada por diploma próprio e assegurada por um organismo autónomo a ser criado pelo governo no prazo de quatro meses contado a partir da entrada em vigor do presente diploma. No ponto 2 do mesmo artigo diz até a criação e posse dos órgãos do organismo autónomo, a que se refere no número anterior, a gestão dos investimentos do INPS é assegurada pelos seus órgãos. A lei que aprovou o Estatuto do INPS é o Decreto-Lei nº 40 de 2014, de 11 de agosto. Logo, esse organismo autónomo devia ter sido criado em dezembro de 2014, ou seja, desde há nove anos atrás. E como se vê, o mesmo não foi criado. São questões de fundo que no entender da plataforma precisam ser resolvidas para que o INPS não seja transformado em caixa 2 ou saco azul dos governos. Nós podemos tomar como referência aquilo que aconteceu quando do lay-off, mas os mais de 2 milhões de contos que foram utilizados, o governo ainda nem sequer pensa em fazer a reposição. E a continuar assim, o futuro do INPS e, claro, dos trabalhadores e dos pensionistas pode ficar gravemente comprometido. Embora apoie o processo de rentabilização por parte do INPS, o coordenador da plataforma Unir e Resgatar o NTCSS diz que se demarca das posições de Joaquina Almeida por a mesma não se encontrar mandatada e nem legitimada pelos sindicatos da plataforma sindical. Plataforma sindical que pede lisura e transparência em torno do processo de leilões dos depósitos do INPS. Há suspeitas de intransparências com relação à ligação do atual presidente do INPS e o banco IBB que venceu o concurso, diz a plataforma. Praia e São Vicente são os municípios com menor desempenho na execução de projetos financiados pelo Fundo do Ambiente, de acordo com a informação fornecida pela Administradora Executiva do Fundo no final da audição na Comissão Parlamentar de Inquérito. Dulcelina Costa afirma que São Miguel é o único município que já concluiu todos os processos financiados pelo Fundo do Ambiente. Ailson Martins. A Administradora Executiva do Fundo do Ambiente apresentou o top 5 dos municípios na realização de projetos financiados pelo Fundo do Ambiente. A liderar temos São Miguel, São Domingos, Brava, Ribeira Brava e São Lourenço dos Árgos no top 5. E os municípios com desempenho mais fraco temos neste momento Boa Vista, Santa Cruz, Praia e São Vicente. Relativamente a São Miguel, é o único município que já tem a executar todo o projeto? Sim, o São Miguel recorreu à alavancagem financeira, por isso adiantou os trabalhos e neste momento só está à espera da verba referente ao ano de 2024, que neste caso vai diretamente para o pagamento bancário do crédito que recebeu. Dulcelina Costa avança as áreas de intervenção definidas para o financiamento do Fundo do Ambiente com destaque para água e saneamento nesta legislatura. Sobretudo para a questão da gestão dos resíduos sólidos, das ligações domiciliares de águas, construção de casas de banhos e também focado na harmonização dos espaços de confinamento de animais, por exemplo, corais, construção, reabilitação de matadouros de mercados municipais e também temos a questão da gestão dos cemitérios, sobretudo a construção e melhoria das condições dos cemitérios e também uma pequena parte canalizada para a questão de paisagismo e áreas verdes e também a parte da educação ambiental que é transversal a todas essas áreas que eu acabei de mencionar. O orçamento do Fundo de Ambiente para 2024 é de 961.834.045 escudos. A ex-administradora não executiva do Fundo do Ambiente também foi ouvida esta manhã na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo do Ambiente. Liliane Nascimento explicou aos deputados a forma como o fundo analisava os projetos que as câmaras municipais lhe submetiam para financiamento diz discordar de algumas recomendações feitas pela Inspeção Geral das Finanças por considerar que os projetos eram analisados com muita responsabilidade e rigor. Admitiu, contudo, a possibilidade de desvios de fundos no financiamento uma vez que explicou em todas as atividades do género comportam esse risco que, explicou, podem ser elevados, moderados ou baixos. Algumas questões levantadas pelos deputados não foram respondidas por Liliane Nascimento que alegou que as mesmas estavam fora do âmbito da função de uma administradora não executiva. Liliane Nascimento, recorda-se, foi administradora não executiva do Fundo do Ambiente de 2017 a 2023. Os bombeiros municipais de São Vicente entram em greve de 9 a 14 de fevereiro e no dia 8 realizam uma manifestação silenciosa. Em causa está o não cumprimento do acordo assinado entre o Sindicato e a Autarquia Mendelense relativamente às pendências dos bombeiros municipais. O anúncio foi feito esta manhã pelo coordenador do Ciaxa, Patrícia Martins. Em conferência de imprensa, Eidi Ganeto, coordenador do Ciaxa, justifica tal medida pelo não cumprimento do acordo de entendimento assinado com a idilidade em dezembro último, no qual deveria cumprir três pontos no decorrer deste mês de janeiro. Naquele acordo não assinado em dezembro, a questão da terceira refeição devia ser plantado no turno de zero horas, que no Instituto de Bombeiros prevê. Não tem refeição, não tem outro turno, mas naquele que é turno de zero horas até oito horas nunca fui dote. Então fica acordado que a partir de janeiro de 2024 estava a bater mais uma refeição. Também a questão de que as viaturas de bombeiros nunca passaram por uma expensão. E estão viaturas sempre de problemas e também estão parando no meio de uma emergência, em caso de ambulâncias, acaba por ser robocot. Então, em concertação, na Câmara, naquele acordo não pôr que as viaturas estavam sempre ficando bapitaca. E até agora, nada. Também a questão do subsídio de risco. Fui acordado que a partir de janeiro de 2024 o subsídio estava a ser agora no valor de oito mil discutos, mas a Câmara já pagava vencimento pessoal, já está crescido em mão, a Câmara continua a pagar naquele valor de cinco mil discutos. A Idiga Neto diz que até o momento não há nenhuma justificação por parte da Câmara Municipal pelo não cumprimento do acordo. Por isso... Não nos restou, conjuntamente com os bombeiros municipais, outra alternativa, se não partir para mais uma manifestação silenciosa a ter lugar no dia 8 de fevereiro e com uma greve com início no dia 9 de fevereiro e terno no dia 14 de fevereiro. Estamos perante uma Câmara incumpridora das suas responsabilidades com os seus funcionários. O mais grave é a Câmara que não respeita acordos assinados e com data para serem cumpridos. Pedimos respeito do variador da proteção civil e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente com os bombeiros municipais. A greve só será suspensa com o cumprimento do acordo, frisa o coordenador do SIACSA. Acabamos a mandar a Câmara uma nota de segunda-feira que é para pedir esclarecimento. E agora, nenhuma resposta para a Câmara. Estamos que tem três sortes e não tem aqui um falto de respeito perante a classe. Então, nós partimos para a greve e agora, que tem mais acordo. Ou ser implantado e responde, fui acordado, não mantém a greve e os bombeiros para parar para o duro este carnaval. Já a direção de trabalho já marcou um encontro mais uma Câmara sexta-feira. Nós não queremos cumprimento que isto responda lá, de imediato. Se isso for cumprido, não tem mais a greve. A Ediganete fala ainda em desmotivação e de um mau ambiente de trabalho no quartel dos bombeiros. Nós tivemos reunido na semana passada o pessoal que o próprio revoltado desmotivado por via da má vontade para a Câmara Municipal. Há um mau ambiente de trabalho lá no Bombeiro. Portanto, o pessoal que o mavelhador que o maior atual comando há, há, e depois Câmara e que sim na corte que eu te cumpri. Então, relação do ambiente de trabalho lá no Bombeiro que está bom, que está bom de saúde e acho que ali assim a tecnologia que são cinco efetivos. E depois, também tem pessoas lá sem nenhuma formação profunda. É, também tem pessoas que são uma semana de aula para lá no Bombeiro, pronto, já se pegaram ambulâncias, pegaram cortes de combate a incêndio e pessoas que estão preparadas. É uma situação de Bombeiro que cada dia te complica. Se há que se anuncia a manifestação para o dia 8 e greve de 9 a 14 de fevereiro dos Bombeiros de São Vicente. Uma hora e 13 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O Ministro do Turismo acaba de anunciar uma verba de 400 mil contos para transformar Cidade Velha numa centralidade histórica e turística de referência. O anúncio foi feito na sessão solene comemorativa do dia do município da Ribeira Grande de Santiago que terminou a momentos. Portanto, um pouco mais à frente neste jornal vamos desenvolver esta notícia. Falemos agora de desporto. África do Sul é a adversária de Cabo Verde nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações que decorre na Côte d'Ivoire. A seleção dos Bafana Bafana venceu Marrocos por 2 a 0 em partida dos oitavos de final realizada ontem. O jogo entre Cabo Verde e África do Sul está agendado para o próximo sábado 3 de fevereiro no estádio Charles Konambani em Yamoussoukro. O jornalista Moisés Ebra já conversou com o selecionador Bubista a propósito desta disputa com a África do Sul e junta-se a nós em direto neste jornal. Muito boa tarde Moisés. Muito boa tarde para ti e para o auditório da Rádio Pública. Deixa-me dizer-te em primeiro lugar que a seleção nacional deixou o seu quartel general está arrumando nesta altura então para a cidade onde vai fazer a partida com a seleção da África do Sul. Passavam das 10 horas e 30 minutos quando a delegação deixou então o seu quartel general em Abidjan estamos a falar do Hotel Azalai. Muita esperança na bagagem tivemos a oportunidade de abordar dois jogadores Stopira e Bebé ambos afinam pelo mesmo de apasão que vai ser um jogo complicado mas Cabo Verde tem as suas armas e inclusive sublinharem que o futebol da África do Sul encaixa-se melhor com o futebol da seleção de Cabo Verde. Hoje abordamos o técnico Bubissa ele foi sublinhando que nesta altura não há seleções fáceis mas garante que é um prazer jogar com a África do Sul porque ele recorda Nelson Mandela um homem que deu muito ao mundo. Vamos ouvir então Bubissa. Pessoalmente fiquei um bocadinho contente enquanto é um país também um país Nelson Mandela digamos assim alguém que ensina a gente trata de pessoas como deve ser toda gente igual nesse mundo e não estou a ficar satisfeito para afrontar a África do Sul eu estou considerando um país irmão nesse sentido para a boa pergunta é para dizer que independente daquilo que era adversário não está sempre a preparar para esse jogo ali para ser um jogo bastante importante bastante difícil tendo em conta adversários que estão aqui em mim já que eu nunca tive adversário fácil nós não queremos pensar sempre na nós durante todas as caminhadas independentemente daquilo que pedras não podem encontrar aqui em mim eu tenho que pensar sempre no nosso caminho e procurar fazer-nos o melhor possível procurar desgana aquilo que nós pretende sempre que é o mesmo final é mais uma etapa não quero fazer que responsabilidade que espírito de união e que patriotismo palavras então do selecionador nacional Bubista Bubista que falou hoje para a rádio de Cabo Verde a seleção então com mais uma etapa neste campeonato africano vai jogar em Yama vai jogar então em Yama Sucro jogo importante a contar para os quartos de final a turma caverdiana com esperanças na bagagem jogo que está marcado para o próximo sábado às 20 horas locais 19 horas em Cabo Verde a rádio pública então acompanhar todos os passos da seleção nacional que tem aspirações em chegar pelo menos às meias finais muito boa tarde muito boa tarde agradecimentos Moisés Ebra que vai fazer o relato deste jogo no sábado às 19 horas Cabo Verde frente à África do Sul um jogo que o presidente da República José Maria Nevas vai portanto estar presente para apoiar a nossa seleção neste jogo dos quartos de final antes na sexta-feira jogam Nigéria Angola às 16 horas um deles se Cabo Verde ganhar a África do Sul será o adversário de Cabo Verde nas meias finais e depois na sexta-feira também jogam República Democrática do Congo e Guiné Conacri às 19 horas e a Ilha do Sal será mais uma vez palco de dois grandes eventos dos desportos náuticos de 15 a 25 de fevereiro Ponta Preta e Kite Beach vão receber a quinta edição do Cabo Verde Kite Serve World Cup e também simultaneamente a segunda edição do Ink Foil World Cup o anúncio foi feito hoje pelo responsável da organização Nautic Sports Event em que o jornalista Valdemar Almeida esteve presente e traz-nos os pormenores Cabo Verde vai continuar a fazer história com a realização de mais uma etapa dos mundiais da Kite Serve e o Ink Foil a importância da realização destas provas em Cabo Verde voltou a unir numa parceria a Nautic Sports Eventos e o Instituto Cabo Verde do Turismo para manter o país a crescer como destino turístico e palco de grandes eventos do desporto náutico como nos avança a organização na pessoa do empresário e kitesurfer Joe Silva a Zona nos foco era melhorar porque não tinha montado dois arenas digamos não tinha montado uma arena na zona de Ponta Preta onde é que o foco do campeonato por causa das condições com onde ofereces gênio e vende e também um lugar onde é que sempre tem o seu público no teu moldura humana onde passou de motivo de seu gênio leva em conta que não podia tinha cerca de 2.500 pessoas por dia do campeonato então entre estrangeiros em Cabo Verdeano a GQA já procedeu a análise por vídeo dos praticantes da seleção dos melhores competidores que irão estar presentes nos spots da Ponta Preta e Caio de Bridge a atleta está a mandar vídeo está a ser selecionado através de esses vídeos passou para curtir um bocadinho aquele trabalho de maneira que há o Butzgan a Cabo Verde para o dia de campeonato botou em que as 24 atletas selecionados para poder fazer aquele evento a nível masculino de Wing Mafoel onde é que tive a direção de gente de todo mundo inclusive já não tem atletas internacionais que estão ali há uma moeda reunião França Brasil de Itália de Espanha já está tudo ali para bem competir mas bem antecipadamente para bem treinar para fazer esses pequenos treinos antes do campeonato as condições climáticas vento e ondas esta época não tem favorecido a competição nos países onde se realizam as provas mundiais mas nem por isso a qualidade do evento poderá ser posta em causa na Ilha do Sal garante Joe Silva Tem é obra de Deus então nada nunca poder tem sempre a visão poderes da gente um bocadinho mas o que te prevê te prevê em boas condições para os primeiros dias no debate é no desenrolar do tempo que é que ele tem da gente como tudo aquelas etapas nunca não fica paródia sempre não fazia alguma coisa a previsão de atletas que estarão presentes na primeira etapa dos mundiais de kite e wingfoil é de 80 kaitsorvistas internacionais e 12 nacionais jornalista Valdemar Almeida a conferência internacional sobre raça e escravatura nos impérios coloniais europeus iniciada hoje na praia congrega cerca de 30 investigadoras de vários cantos do mundo ao longo de três dias vão promover uma análise interdisciplinar e transdisciplinar sobre a raça e a escravatura para se perceber as diferenças dinâmicas subjacentes aos debates ao longo da história sobre o assunto uma das expectativas é que os investigadores consigam sair das academias e aproximarem-se mais das comunidades pormenores com a jornalista Joana Lopes a mestiçagem criou a olização e escravatura no Brasil e o papel da religião na perpetuação da escravatura no Brasil enquanto principal receptor de escravos oriundos da África é tema da comunicação é tema da comunicação de um dos 30 investigadores o brasileiro Robson Costa investigador na Universidade de Lisboa conta que no Brasil as ordens religiosas no passado contribuíram grandemente para legitimar a escravatura mas desde 1988 a Igreja Católica Brasileira por exemplo vem se abrindo a uma reconstrução da identidade negra ao rever as suas posturas a religião ela contribuiu para esse preconceito ela contribuiu para que essa questão da cor tivesse um papel muito forte e remete a um passado que diz olha o negro é escravo porque ele traz na cor da pele o pecado a Igreja Católica é de fato a grande promotora desse processo de legitimação até o século XIX contribuiu para reproduzir e hoje nós temos na boca de alguns religiosos essa história às vezes o religioso é negro também mas ele faz olha nós somos herdeiros de um pecado que está marcado como uma mancha em nossa pele uma responsabilidade a Igreja no Brasil fez um grande grande evento para rever as suas posturas e aí ela se abriu mais para essa discussão portuguesa Margarida Sanches na sua comunicação procura explicar o que está por detrás do facto do direito português até uma certa altura fazer referência a escravos com diversas características e cores para depois passar a falar apenas de escravos negros professora da Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa trabalha temas relativos a trabalho forçado e escravatura no direito português participa no evento também com a seguinte expectativa o maior contacto entre as pessoas dos diferentes países e esta perceção por parte de quem não é de Cabo Verde neste caso que se está a fazer história pelos próprios Cabo Verdeanos e pelos historiadores Cabo Verdeanos e acho que quando todos nós tivermos essa perceção e levarmos as investigações dos Cabo Verdeanos também para fora de Cabo Verde acho que isso é muito importante as coisas podem mesmo mudar o investigador brasileiro Robson Costa espera que após a conferência da praia os investigadores consigam sair das academias e aproximar-se mais das comunidades espero que nós consigamos mais tentar entender e tentar aproximar-se aproximar mais da sociedade da comunidade mas promover também ações contato com a população civil contato com instituições que ajudem a promover combate à desigualdade combate ao racismo ações concretas que muitas vezes a gente não consegue fazer conferência internacional promovida por um leque de parceiros entre eles a biblioteca nacional cuja presidente Matilde Santos foi hoje oficialmente admitida como académica correspondente da Academia Portuguesa de História Cabo Verde marca presença na 37ª edição da Feira Internacional de Artesanato que acontece na Índia a partir de amanhã e até o dia 16 de fevereiro para esta edição Cabo Verde participa com uma delegação formada por 12 artistas chefiada pelo diretor artístico da Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas Mano Preto da Delegação fazem parte quatro artesãos sendo dois de Santiago um da Ilha do Mai e outro de São Vicente ainda cinco músicos um estilista e dois bailarinos segundo nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas trata-se da mais célebre Feira Internacional de Artesanato da Índia criada em 1987 o evento mostra a riqueza e a diversidade do artesanato dos tiaras manuais e do tecido cultural da Índia e os artesãos qualificados de todo o país exibem a rica tradição artesanal da Índia e a feira convida também artistas estrangeiros para esta plataforma de exposição da arte O Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional entregou esta manhã na sua sede em Achada de São Filipe Praia alguns aparelhos ortopédicos aos beneficiários dos projetos financiados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que tem sido um grande parceiro da Senorf através do projeto Ação Solidária Maria José Macedo esteve lá e conta-nos os detalhes A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apoia-se a Senorf há já algum tempo realçou o administrador do Senorf Alberto Afonso que reconhece que desde 2019 de forma direta a Igreja tem contribuído com os projetos sociais com vista à aquisição de matéria-prima para a produção de aparelhos ortopédicos para os deficientes mais carenciados Havia muito tempo com cadeiras erradas e por tantas outras coisas mas de 2019 para ali a Igreja tem apoiado de forma mais direta a projetos sociais que é de ter matéria-prima para adquirir matéria-prima que era nosso calcanhar de aquilo para que não pode produzir aparelho para distribuir para que as pessoas que têm recursos que têm como adquirir aparelho que horas que eles recebem suas vidas estão mudando então a Igreja tem apoiado dentro do projeto ação solidária O representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Hélder Varela manifestou a sua satisfação em poder apoiar-se a Norf nesta iniciativa Dois beneficiários falaram para a RCV sobre a importância de terem sido agraciados com aparelhos ortopédicos pelo Senor O Senor também está fazendo um grande trabalho é um trabalho espetacular que muita pessoa está sendo beneficiada está ajudando muita gente um dia ter a sua vida melhor como acabou de dizer a senhora uma vez falou a mesma coisa também e nós aqui somos beneficiários disso só temos a agradecer pedir um obrigado a todos trata-se da terceira ação solidária da Senor apoiada pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias aqui na cidade da praia Vamos agora a peça anunciada há pouco o Ministro do Turismo e Transportes anuncia investimento de 400 mil contos para transformar Cidade Velha numa centralidade histórica e turística de referência o anúncio foi feito na sessão solene comemorativa do dia do município da Ribeira Grande de Santiago José António dos Reis Nelson Moreira presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago reafirma que o foco da sua governação nos últimos três anos centraram-se sobretudo nas famílias e na melhoria das condições de vida dos munícipes o presidente da Câmara Municipal enumera as obras realizadas e as iniciativas em curso num balanço de três anos de mandato que segundo diz os ribeira-grandenses têm motivos para comemorar conseguimos mobilizar sensibilmente 34 milhões de cursos para fazer face a este contexto bastante desfavorável beneficiado com emprego público mais de duas centenas de famílias tendo sido executados obras de construção de muros de proteção das encostas obras de melhorias de vias de acesso e estradas secundárias por outro lado as localidades São João Batista e Santana viram as suas acessibilidades melhoradas tendo sido investido sensivelmente mais de 6 milhões de cursos outro sim a Câmara investiu cerca de 5 milhões de cursos de 2021 a 2023 apoiando mais de 3 centenas de famílias na aquisição de óculos medicamentos consultas e tratamento médio O representante do movimento para a democracia na Assembleia Municipal da Arbeira Grande de Santiago oposição António Monteiro considera que o município regrediu por falta de iniciativa da atual equipa camarária o eleito municipal nota ainda que o governo tem feito a sua parte mas observa que as promessas de campanha da atual equipa camarária ainda não foram concretizadas Estado Municipal não inaugurado Orla Marítima da Cidade Velha não concluída Praça de João Varela em Centro de Igreja Estrada de Ponta Sol Estrada de São Gonçalves e tudo mais não acabados Onde é que estava o senhor presidente da Câmara? A dormir entre a utopia e a falsa realidade? Permitam-me dizer que o governo tem andado a cumprir honrosamente com este concígio O líder do grupo dos deputados municipais do PIA e CV alerta que a bancada do movimento para a democracia desconhece a realidade do município refutando as considerações de António Monteiro João Semedo elencou o conjunto de obras feitas para contrariar as afirmações da oposição Segundo João Semedo o município está num bom caminho e a equipa camarária está comprometida em trabalhar em parceria com o governo central para a melhoria das condições de vida da população Na ocasião o ministro do Turismo e Transportes Carlos Santos que esteve presente na sessão anunciou um pacote financeiro um envelope financeiro de mais de 400 mil contos para investimentos na melhoria do destino turístico Cidade Velho Estamos a falar de um envelope financeiro de cerca de 400 mil contos para investir aqui nestes municípios financiados já não é promessa é sim compromisso compreendendo dois subprogramos o da governança e o da requalificação da oferta O investimento no projeto da requalificação da Cidade Velha e Arredores vai transformar a cidade património da humanidade é nosso compromisso em articulação com a Câmara como já referiu o Sr. Presidente aqui e todos os parceiros da Cidade Velha requalificar e melhorar as condições físicas e ambientais do sítio histórico da Cidade Velha como património cultural e histórico mas também como património turístico apresentado como um produto turístico com maior atratividade e a transformado num ponto de passagem e paragem obrigatória de todos aqueles que visitam a Ilha de Santiago O governante no entanto alerta que é preciso a contribuição de todos para a melhoria da qualidade turística do município de Ribeira Grande de Santiago sobretudo no sítio histórico declarações que aconteceram durante a sessão solene comemorativa do dia do município da Ribeira Grande de Santiago O presidente da República José Maria Neves junta-se às comemorações da Ribeira Grande de Santiago desejando os maiores sucessos à idilidade e a todos os munícipes em carta endereçada ao presidente da Câmara Municipal Nelson Moreira o chefe do Estado salienta alguns avanços que permitem o acesso das pessoas a mais serviços e infraestruturas sociais obras de requalificação urbana aumento da penetração de energias limpas bem como a aposta no empreendedorismo além de outras importantes medidas da política implementadas tanto pela edilidade como pelo governo José Maria Neves diz esperar que outros projetos em carteira sejam materializados dando aos munícipes melhoras condições de acesso aos serviços de saúde e de mobilidade a estrada de acesso a São João Batista e Pico Leão por exemplo é uma antiga reivindicação dos Ribeira Grandensas que deve merecer atenção das autoridades salienta o chefe de Estado entre os desafios do município o presidente da república destaca a elevada taxa de incidência da pobreza a precariedade do parque habitacional e o desemprego que segundo José Maria Neves portanto estes problemas estão agravados pela seca prolongada e pela redução do poder de compra que afeta a população no seu todo de se regozijar com os esforços empreendidos pela edilidade no sentido de apoiar principalmente as camadas mais vulneráveis mas há que acelerar o passo porque quem precisa tem pressa escreve o presidente da república o mais alto magistrado da nação insta ainda o município a assumir um mais forte protagonismo na dinâmica de crescimento de geração de empregos e de rendimentos para as famílias no combate à pobreza e às desigualdades e na substancial melhoria da qualidade de vida das pessoas apostando fortemente na competitividade da economia local e na coesão territorial José Maria Neves diz ainda que enquanto champion da União Africana para a preservação do património natural e cultural de África disponibiliza-se para trabalhar em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e com o governo em prol da preservação do património natural e cultural da histórica cidade de Berço e na atualidade internacional o presidente da Tunísia decidiu prorrogar até 31 de dezembro o estado de emergência medida em vigor após sucessivos ataques jihadistas em 2015 e que se mantém ininterruptamente desde então segundo publicou hoje o beletinho oficial do estado ao chegar ao poder no final de 2019 Kei Sayed professor universitário de direito constitucional reconheceu que esta medida era anticonstitucional e prometeu limitá-la exclusivamente ao combate ao terrorismo embora a tenha mantido até agora o estado de emergência confere poderes excepcionais às forças de segurança permitindo limitar a circulação da população ou proibir manifestações ou greves que possam levar a desordem sem autorização judicial prévia a razão pela qual as organizações de direitos humanos denunciam o seu caráter abusivo e o ministro do interior francês Gerald Darmanin excluiu para já a possibilidade de levantar à força os bloqueios impostos em várias estradas por agricultoras uma vez que não são criminosos mas sim pessoas que trabalham mesmo assim Darmanin alertou os manifestantes de que existem certas linhas vermárias o ministro do interior disse hoje ao canal France de que a manifestação é um direito constitucional e defendeu as negociações já em curso no sentido de um acordo depois de os agricultores terem intensificado a contestação nos últimos dias 13 horas 39 minutos vamos recordar os títulos que fizeram esta edição ministro do turismo anuncia investimento de 400 mil contos para transformar cidade velha numa centralidade histórica e turística de referência ligação do atual presidente do INPS com o banco IBB levanta suspeitas transferências no processo de leilões dos depósitos do INPS diz coordenador da plataforma sindical Unir e Resgatar o NTCCS Praia e São Vicente são os municípios com menor desempenho na execução de projetos financiados pelo Fundo do Ambiente diz a administradora executiva do fundo ouvida hoje na comissão parlamentar de inquérito bombeiros municipais de São Vicente estarão em greve de 9 a 14 de fevereiro e no dia 8 realizam manifestação silenciosa anunciou esta manhã o sindicato SIACSA 30 investigadoras de vários cantos do mundo participam na conferência internacional sobre raça e escravatura nos impérios coloniais europeus que decorreu que decorre de hoje até sexta-feira na cidade da praia presidente da Tunísia prolonga estado de emergência por mais um ano Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal na técnica da Umbrito em apoio à realização esteve Jamila Carvalho temos os títulos às 14 com a Joana Lopes mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora e o melhor da informação